Se violar o cartão... Aí a gente não tem certeza que a gente coloca mais a traga. Até que tudo é bom. E ela corta as armas? Sim. E ela corta as armas por uma outra forma. A gente colocou na roda que ele mandou a cambeleira, a fila já tá dando a prática... Vini, valeu pela moral, viu?